MÚSICA 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 Namaskar KANAKKU Mathematics KANAKKU 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 E aí, vamos lá. Para entrar em Rai Paralel e Mudraia e Rai Paralel, na verdade, eu me permiti ter um trabalho na Rai Paralel. Eu me permiti ter um trabalho em Rai Paralel. Então eu tenho um trabalho prazo de fazer o que você está fazendo em direito de trabalhar com a Rai Paralel. Quando eu faço um trabalho em Rai Paralel, eu tinha um trabalho em Rai Paralel. E então eu tenho um trabalho para fazer o trabalho em Rai Paralel. Eu tenho um trabalho em Rai Paralel, porque eu estou colocando 3 ou 4 quadros. Aí era um como um grande valor, então um milagre contagiamento tem uma forma de balançamento para que esses nossos trabalhos possam estar criados, e eles ficam melhorados, eles ficam melhorados eles ficam melhorados, mas também o mais desejado. Assim que eles ficavam quando nós tivemos a se procurar um fadлю para isso. Então, eu disse que ele era como um pouco mais. Mas estamos filmando depois do tempo e vamos embora. Assim que eu fiz isso, então eu fiz um aumento de um aumento de uma mudança que escreveu. Aí sim... Mas por exemplo, no problema é que se faz com os fadinhos com ou mais. Você pode partir daqui de pouco. Adorevo. Mas esta próxima vez ela vai falar. Nós devemos seguir em baixo em baixo. Em baixo provavelmente em baixo do mais. Como fazer isso? Então, ou mais. Vamos fazer isso aqui em baixo. Você pode ter um trabalho. Tem um trabalho de local? Temos em trabalho. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um trabalho em Kerala, Kôr, Arma, Matanjari, Alapula. Eu estou trabalhando em vários bancos. Eu estou fazendo um banco de bancos. Eu estou fazendo um trabalho em meu trabalho. Eu estou fazendo um advogado aqui. Eu estou fazendo um trabalho em primeiro. Eu me lembro que a gente tem um processo de tucar. Então, eu me lembro que eu fiz um processo de tucar e eu fiz um processo de tucar. Ele aprendeu um processo de tucar. Ele foi realizado em Kerala SLC na SLC. É um processo de tucar. Quando eu fiz um processo de tucar, eu fiz um processo de tucar. Então, eu fui para o Banco e fui para o meu regional office, e pedi-mei para ter permissão para ter tioshan. Tioshan não é o problema. Tioshan não é o problema. Tioshan não tem tioshan. Tioshan não tem tioshan. Muito obrigado a tushan para mim mesmo. Então, eu vou fazer isso. Agora finalmente depois de apresentação um dia em turno, ele foi professor Bindu, meu pai, meu alaçã, meu nosso homem, meu pai e meu pai. Aí, quando eu deixei a tushan, ele me ajudou a tushan. Eles têm uma resposta. Eles têm uma resposta. O Dr. Jackson, Dr. Dental, Dr. Sebastian, Coelhan, etc. Eles têm uma resposta. Eles têm um trabalho. Eles têm um trabalho. E não estão se sentindo. Eles fizeram isso aí. Agora, o que eu fiz? O meu inimigo ficará muito bem, ele não foi uma coisa. Eles deixaram no seu corpo. Agora, eles mantém o passeio. Eles foram colados. Agora, eles foram ligados. Eles foram colados. 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 A gente sabe que se está passando. Aí a gente tinha que entrar no mee. Eles tinham respondido para que eu fossem cada vez deputado, mas é isso em todo. Não tem sido muito alcançado. Nunca amada fazendo uma coisa melhor. Na Bali, na깐 matemático e de cívico contas eu fiz muitos startos. Eu fiz isso nas diferenças das pessoas. Eu não sabia nada. Então, a gente já trabalha com o trabalho. Na verdade, eu acho que vou fazer três pessoas. E菜izam gente, tem que aprender. Eles também acharam que esses matemática já não gostaram. Então, vamos lá. A gente já chegou nessa época, a gente já chegou lá. E aí, vamos lá. Nós já fizemos dois problemas de trabalho. O que ele acabou de fazer o trabalho na casa? A gente não foi uma pergunta sobre o trabalho. Mas, o que é? A gente teve que resolver dois problemas. Sim. Ele começou a fazer o trabalho em primeiro dia, e ele chegou ao dia. Ele não conseguiu fazer isso. Ele não estava fazendo isso. Ele estava em um companheiro em Cisco. Ele estava no companheiro. Ele estava em um companheiro de Cisco. Ele estava no companheiro. Ele estava no companheiro. Então, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Então, ele foi visitado na América. Ele foi visitado na América do Brasil. Foi uma competição difícil, mas eu consegui fazer isso. Por isso, ele colocou um blog no Wordpress.com. Então, ele colocou um blog na minha matemática. E aí, ele colocou um blog no Wordpress. Eu escolhi. Então, ele colocou um blog no Valeiro. Mas eu estou fazendo um blog no Wordpress. Com o que isso, eu falo. Para que isso, eu escolhi um blog no Wordpress. Eu escolhi. Agora, eu escolhi o meu trabalho no Wordpress. E aí, o que acontece? Agora, o que acontece? Não tem mais um negócio. A gente sabe que o mundo conhece as pessoas. É um método que a gente conhece. A gente conhece as pessoas, e a gente conhece as pessoas. A gente conhece as pessoas. Isso é um método de geometria, e um método de geometria, o método de astronomia. Isso é uma método de forma. Eu já fiz um método de trabalho. Então, vamos lá, vamos lá. Isso é o método. Isso significa que os matos aos céus. A gente não sabe se que o método não está mais solucionado. Então é o método. O método é o método. O método é o método. O método é um método no método. Temos uma história de uma forma de desenvolvimento. A gente precisa de um trabalho para o vídeo. E a gente tem que fazer um livro. A cada um aplicativo foi formado e desenvolved. A cada um aplicativo foi aprovado. Há uns 150 aplicativos. Há alguns aplicativos que se desenvolvem. Comprou um pouco mais de 1,6 milho de galá. Então, se você ver se, como um professor, há um problema com um pouco mais de 100 milho de galá. Se você ver se, você vê a um quadro de galá. Então, se você ver se, você vê que um problema precisa de 1,2 milho de galá. Então, se você aprender o qual é a melhor da linha de galá, você pensar que isso é muito fácil e dizer que a pessoa pode responder. Eu posso ter um livro sobre que estará com a diversão de 100% de matemática. Eu posso ter certeza. Eu posso ter uma pesquisa para fazer isso. Mas então, isso tem tudo que você pode ter. Ou não tem que terعل. Agora o mais que eu vou ajustar justamente, me mostro um método que tem. Agora o mais, eu vou achar a cliente que problema, que também não tem. Mas e ele não tem mais de que o que eles não conseguem. Então, vamos falar assim que os pais, eles estão nos preocupados com a sua própria vida. Para que os pais, que estão nos preocupados com os pais. A sua própria vida, nos preocupados com os pais, nos preocupados com os pais. Nós assumimos muito gostoso. Para encarar muito, vocês podem conversar. Porém, gerek à Nisca spending 10 ou este diagram dos indios. Ex-Sanghia staff Titans, cada deputado deles. Para lessenый, cada par-a-Ten insanenter. Nosso trauma test sizi de rubar nourricamente. O segundo... Normal estado temos a saúdeそれ nos outros. Estamos sendo mathematical mathematician. Que é que ele era Brahmapho. Que ele era para olharem depois, a gente como se tornou a tomada, Ele tem que conseguir uma tomada. Que isso seria já existido. Que isto é o certo. Ele entendeu as um corpo, que esse corpo voltou pela sua doença. Nos anos chegam a fazer a ricaria. a gente entende sobre o bújha. Eu acabei de explicar esse porquê. Existe 1 bújha, 1 bújha 1. 2 bújha 1, 1 Só um pouco a primeira coisa. É uma coisa bem difícil. Não há uma palavra para todos os outros. Isso necessariamente não é como uma pessoa que fica mais fácil. Não é como uma computadora. Então, o básico é um radicante. A base de dados dos dois, Então, uma coisa boa, que isso fica com uma coisa como o produto. Por isso, os produtos não estão contando a se considerando. Os produtos do mundomundo não têm o milhões que serão mais. Assim, não têm aaćção dos bancos. Temos um paredes de panismo, um século e opusão. Por isso, estamos aqui fazendo isso. Se inscrever no nosso canal na descrição de todos os números do seguro. Porque no meio de 100 milhões de militares habitantes soubesse R$1.174's. Não há nem muitas bilháteres fazer R$1.185's. Não há nem muito. Isso foi mais rápido. Não há R$1.174's. Então as empresas, 10 ou 20 ou 20. Não tem nada de 700, ele tem nada de 100. Não há. Não tem nada de R$1,003. Simbora. Depositば a R$1.184 com as as pessoas. E todos os tipos de coisa, aliás, assim é? Sim, não tem, aliás. Uma área, cada um termo de uma área de 100 cãum. E cada um termo de 101, degiçais, 1 do que a gente cita Harvard Casano, Dioca, e tem o nome, Google, Google, etc. Outro dos gays que a gente tem que fazer a gente. e tudo que o que você está achando, foi o que você está achando. Como você está achando a própria proposta da empresa, esse produto foi enviado em Google. Então, a gente vai usar aquele produto. Nós nos conhecemos, quando temos que entender o produto que o produto que ele foi muito importante, se está achando que ele foi muito importante, no caso, em Srirama, de 10x98, é uma grandeza de 1,95 de um bojinha. Ele é capaz de ter mais uma grandeza de um produto que ele foi muito importante. Isso é um nome. A nome dele é um nome. A nome dele é um nome. É um nome dele. Os coitados, eles estão preocupados. Eles estão preocupados. Eles estão preparados. Eles estão preparados. Um mês de um ano, é um mês. Quando eles fizeram isso, eles fizeram isso. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso. Isso é o que eu faço. Então, eu aprendi que eu aprendi a ler. Quando aprendi, o meu aplicativo é muito importante. Para começar esse aplicativo, eu aprendi, A gente me falou que eu aprendi a ter uma ajuda. Eu estou fazendo isso porque eu já estou fazendo isso. E aí, eu quero dizer que o meu trabalho é a primeira coisa para os cairos da gente. E a primeira geração que eu quero dizer. Porque quando eu falo em uma nova equipe de coaching centros, Eu falo em um vídeo e eu falo em um vídeo e eu falo em um vídeo, E eu falo em um vídeo muito bom, E eu falo em um vídeo e eu falo em um vídeo. Organizações comunistas A circun besser! Não pode fazer isso, o que dá a Koreans para que estacionais. Ele teria parcèguto para minha uma겠죠 Ele tiveraltung as..., Isso necessário me preہver com a orientação... Eu porque estamos dando muitas raças? Não é isso. Então eu vou fazer esse finally, Eu já não quero saber com que as pessoas aluno devem deixar ela. Por isso fazer alguma coisa. Essa aura é de amenличência do Year's Strategy. Eu te dou um acesse. Vários ocultam chegando ao vivo. Eles estão sentindo de início a causa de satisfação. Quando eu disse, eu saio de qualquer coisa alguma coisa mais faz a escolha. Aí, isso é o primeiro passo. Agora, a gente vai estar aqui com o que as pessoas復. Então, não tem como ser a mediano, mas isso é usado pelo www.vedic.org. Por isso, Em 2018, nós também somos British. Aqui não tem mais 40 mil litros. Há Ayurveda, Yoga, Vedic Mass. Há quase 400 mil litros lá fora. Há que eles estão em fazer isso. Eles não podem ter feito isso. Vá de uma vez mais um Veda. Então, nós vamos começar a rediscover os 16 corollários. Até agora, 16 corollários e 16 sub-sutras, e agora, nós vamos fazer o rediscovery e-mail. Então, com a relação à Vinci, nós vamos dizer que alguns os sonhos do mundo, Essa é a forma mais rápida para resolver matemática problemas. A qualquer forma, existe em que este tipo de formato XVI限, por isso que se livra o Solving Mete, Divisão de bem como este tipo de formato. Nós podemos fazer um problema. A gente tem que dizer uma introdução que temos que fazer essas coisas. E qualquer coisa que a gente tem que fazer, é que tem que fazer essa questão. Mas isso é mais fácil. Mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer alguma coisa. Não tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Isso é muito fácil. Enquanto o que as pessoas que são oferecem, eles têm um aumento do que formam. Mas o que o que as pessoas que conhecem é? Então, nós estamos com a melhor forma. Então, o que é que, o que é que eu? Eu quero que eu tenha aprendido a Dino Abhimugam. Então, vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto